Certa manhã de primavera, o caracol e a joaninha se encontraram bem no meio do quintal. Bom dia, joaninha querida. Bom dia, caracol. Passou o amor pela sua casa? Ah, pela minha não, senhor. Eu moro sozinha debaixo de uma flor. Puxa, eu moro sozinho debaixo de um cogumelo. Que lindo é, quer dizer, que lindo dia, né, seu caracol? Primavera está chegando. Primavera já chegou, joaninha. Ah, bom dia, caracol. Bom dia, joaninha. Bom dia, caracol. Bom dia, joaninha. Bom dia, caracol. Col, 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 col. E essa mesma joaninha continuou caminhando e voando? E se encontrou com o Tatu Bolinha. A joaninha e o Tatu Bolinha Se encontraram no jardim Ele perguntou, você está sozinha? E ela respondeu, estou sim A joaninha contou uma piadinha Tatu riu tanto que se embolou E a joaninha cheia de bolinhas Bateu asas e voou A joaninha cheia de bolinhas Bateu asas e voou E era noite de lua cheia E era noite de lua cheia E era noite de lua cheia E era noite de lua que caiu Deu som voou A joaninha se encontraram a guardiola E era noite de lua que é E era noite de lua un fômage E era noite de laọ E era noite de lua que caiu A joaninha de bolinha A CIDADE NO BRASIL